Bom, boa tarde, a gente vai começar já já, eu coloco, eu só quero dar dois, três anúncios. Na semana que vem, vai ter o Nardim para falar sobre ansiedade, depressão e outras coisas assim, apropriadas para essas pessoas. Vai ter o Cremona para falar sobre Leonardo da Vinci, que andou pintando e fazendo uns eventos aí há 500 anos atrás. E o Lucena, que vai falar sobre meio ambiente. Eu aqui estou numa situação extremamente delicada. O que manda o figurino é o que eu apresente o professor João Carlos Fortinari. Seria mais sábio que ele me apresentasse e dizia o que é que eu estou fazendo aqui. Como apresentar João Cândido, Fortinari, matemático, doutor, pelo NAPI. Um programa fantástico de recuperação da obra do velho, não é você não, do velho João Cândido. Então, Fortinari, está apresentado qualquer coisa. Muito obrigado. Muito obrigado, Henrique. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao professor Schermer por esse convite, já não é a primeira vez. E queria pedir licença a vocês para começar logo, sem muitas palavras introdutórias, porque eu quero convidá-los para fazer uma viagem comigo aqui. E eu acredito que vai ser emocionante. Então, não queria perder muito tempo aqui introduzindo. Então, eu vou me sentar ali, mas queria dizer que eu vou falar sobre três tópicos. Sobre o Fortinari, é claro que nós não temos tempo para fazer uma biografia dele, isso exigiria mais de uma palestra. Vou falar sobre ele e vou falar sobre o trabalho do projeto Fortinari, que está completando 40 anos este ano. E vou dar um exemplo de um programa recente que nós fizemos, que vocês certamente têm conhecimento, que foi o projeto Guerra e Paz, que foi trazer o díptico Guerra e Paz, que está na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, aqui para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Minas e depois para Paris. Então, vão ser esses três tópicos, basicamente. Então, eu vou pedir licença e vou dar início aqui. Eu pediria, se fosse possível, a gente abaixar o máximo que for possível, que não seja incômodo para vocês, a luz, porque as imagens vão ficar certamente mais bonitas, com menos luz em cima. Isso aqui é uma referência aos 40 anos do nosso trabalho. E aqui talvez caiba uma explicação para esse título, assim, um pouco hermético, né? Do Cafézal à ONU. Aqui, o que a gente quer dizer com isto é que o Fortinari, ele seguiu, assim, arrisca aquela recomendação do escritor russo Tolstoy, que certa vez disse, se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Ele fez isso literalmente, né? Eu me lembro que o povoadozinho onde ele nasceu, que se chamava Brodovski, embora fosse um lugar só de italianos, aí no final, se vocês quiserem a explicação do porquê desse nome polonês numa região só de italianos, eu explico para vocês, né? Mas, então, ali era o Cafézal, praticamente. Eu me lembro quando eu era criança, Brodovski tinha três ruas, a rua de baixo, a rua do meio e a rua de cima. E, em volta, era um oceano verde, né, do Cafézal. Então, essa trajetória dele que começa nesse Cafézal, e ele pinta o que ele vê à volta dele, e que vai ter o seu ponto culminante, quer dizer, a grande síntese de tudo que ele fez, são os painéis Guerra e Paz, que estão na sede da ONU. Eu vou contar um pouquinho essa história também. Eu só queria relembrar que não é a primeira vez que eu falo aqui nesta casa. A primeira vez foi em 83, então já faz algum tempo. Muitos aqui não eram nem nascidos, eu acho, quando eu fiz essa primeira. E a última eu notei, assim, até com um pouco de espanto, que já fazem nove anos, né, Xena, que eu não venho aqui. Então, eu queria, então, começar convidando vocês para nós ouvirmos juntos um grande poeta brasileiro, que fez esse poema praticamente poucos dias depois da morte de meu pai. A mão. Entre o cafezal e o sonho, o garoto pinta uma estrela dourada na parede da capela, e nada mais resiste à mão pintora. A mão cresce e pinta o que não é para ser pintado, mas sofrido. Entre o sonho e o cafezal, entre guerra e paz, entre mártires, ofendidos, músicos, jangadas, pandorgas, entre os roceiros mecanizados de Israel, a memória de Giotto e o aroma primeiro do Brasil, entre o amor e o ofício, eis que a mão decide. Todos os meninos, ainda os mais desgraçados, sejam vertiginosamente felizes. Agora há uma verdade sem angústia, mesmo no estar angustiado. O que era dor é flor, conhecimento plástico do mundo, e por assim haver disposto o essencial, deixando o resto aos doutores de Bizâncio, bruscamente se cala e voa para nunca mais a mão infinita, a mão de olhos azuis, de Cândido Portinari. Eu queria confidenciar a vocês uma dificuldade que eu tenho nessas apresentações, principalmente quando eu faço fora do Brasil e às vezes em países que conhecem pouco o Brasil. Estou lembrando, por exemplo, da Noruega, uma palestra que eu fiz em Stavanger. E como é que você vai explicar o que é um cangaceiro para um norueguês daqueles? E outra coisa é o seguinte, eu não tenho credibilidade nenhuma para falar sobre Portinari, por razões óbvias. Então eu achei que eu tinha que pegar uma pessoa que eles conheçam bem, que eles amem e que possa falar por mim. E aí, em poucos minutos, que ele passe esse recado de qual foi a importância de Portinari na vida brasileira, na pintura, etc. Então eu escolhi aqui uma pessoa que todos nós conhecemos, eles também, lá na Noruega, em qualquer lugar do mundo, e que é uma pessoa também muito querida, muito admirada. nós tivemos que inventar o Brasil. O Brasil não existia. Quer dizer, eu quando fui inventar o Brasil, o Brasil já estava inventado. Mas outras pessoas, antes de mim, tiveram que inventar o Brasil. O Vila Lobo teve que inventar o Brasil. O Portinari. Aqui é uma forma de rapidamente situar quem é o personagem do qual nós vamos falar. E aqui eu selecionei para vocês também um pensamento de um grande historiador de arte brasileiro, que faleceu há dois anos atrás, que é o Israel Pedrosa, que era pintor também, foi aluno de meu pai, e escreveu aquele livro da cor, A Cor Inexistente. Era realmente uma pessoa de uma cultura imensa. Todas as vezes que eu estava numa encruzilhada no projeto Portinari, eu ligava para o Israel, falava, Israel, o que você faria no meu lugar aqui? Era um pouco o meu guru nessas coisas. E ele um dia me disse isso aqui, que eu vou mostrar a vocês. E eu levei um susto. Eu falei para ele, mas espera aí, Israel, você está se referindo ao Brasil, né? Ele disse, não, João, eu estou me referindo à pintura universal. Não estou falando de comparar, e é claro que existem pintores imensos, Picasso, Salvador Dalí, Matisse, Renoir, Leonardo da Vinci, Rafaello. Agora, me aponte um que pintou mais o seu país do que Portinari pintou o seu. E aí, se você olhar para 5.400 obras que nós catalogamos no projeto Portinari, você vai ver que você tem realmente um grande retrato do Brasil. Você tem os temas sociais, os temas históricos, os temas religiosos, o trabalho no campo e na cidade, a infância, a festa popular, os tipos populares, a fauna, a flora e a paisagem. Você tem esse grande retrato crítico, muitas vezes, da realidade brasileira, da vida brasileira, da alma brasileira. Então, essa talvez seja uma importância desse pintor que nos legou essa grande carta que ele escreveu no Brasil e que vocês vão ver um pouquinho mais adiante que ela não chegou até hoje ao seu destinatário. Vão ver por quê. Uma outra vertente menos conhecida de Portinari é o papel que ele teve na sua geração, como intérprete da sua geração. Ele foi uma espécie de polo de captação e de irradiação das principais preocupações daquela geração. Preocupações estéticas, artísticas, culturais, sociais, políticas daquela geração. E nós estamos falando de quem? De Manuel Bandeira, de Mário de Andrade, de Graciliano Ramos, de Carlos Drummond de Andrade, de Jorge Amado, de Vila Lobos, de Oscar Neymar, de Lúcio Costa. E a gente poderia continuar citando nomes. Talvez a primeira geração que parou de ficar olhando para a Europa e olhou para dentro do Brasil. Então, eu selecionei para vocês esse texto do Clarival que nos fala isso de uma maneira muito mais brilhante do que eu poderia falar. E para demonstrar isso, já que nós estamos entre cientistas aqui, quando a gente fala uma coisa, tem que demonstrar. Eu escolhi algumas fotos do nosso arquivo. Nós temos cerca de 1.200 fotografias históricas que nós levantamos ao longo dessas quatro décadas. Escolhi algumas aqui para mostrar para vocês. Então, essa aqui, Mostra Portinari, junto com companheiros de geração. Não sei se vocês vão identificar quem é esse aqui. Eu vou dar uma pista. Ele é de Alagoas. É o Graciliano. Esse é o Graciliano. Esse aqui, Jorge Amado. Perfeito. Este aqui, ah, mas, realmente, não precisa nem dar a pista. Eu ia dizer que é um poeta chileno, mas não precisa. E aqui o Portinari, naturalmente. Outra foto também que eu gosto muito porque mostra essa convivência extraordinária que eles tinham. A gente perdeu isso. Nós viramos um pouco ilhas. Eles se conviviam. Minha mãe dava umas macarronadas lá no Cosme Velho que não tinha hora para chegar nem para sair. E eles iam chegando e iam discutindo Brasil, política, arte, literatura, poesia. Aqui vocês veem, por exemplo, o Graciliano. Isso aqui foi o almoço de 50 anos do Graciliano. Ao lado do Graciliano está o ministro da Educação, Gustavo Capanema. Adivinhem quem era o chefe de gabinete do Capanema. Carlos Romão de Andrade e outros tempos. Aqui você tem o Manuel Bandeira e aqui parece Monteiro Lobato mas não é não. É o Jorge Amado novamente. Aqui Carlos Romão de Andrade, Marques Rebello, José Lins do Rego, aqui o Portinário. Aqui tem um que nessa época era tímido, era mais jovem, assim que está escondidinho aqui que é o Vinícius de Moraes. Então, essa gente estava sempre junto. Nós temos no Projeto Portinário, nós temos 6 mil cartas que eles trocaram entre si e essas cartas estão disponíveis a qualquer pessoa num site que tem e vocês podem não somente ler essas 6 mil cartas mas tem um mecanismo tipo Google que é uma janelinha que você bota lá por exemplo comunismo. Aparece todas as citações ou sei lá qualquer outra coisa modernismo aparece todas as cartas em que é citada aquela palavra. Depois eu posso passar o link se vocês tiverem interesse. Mas apesar dessa dupla importância de Portinário 15 anos depois da sua morte o seu biógrafo também grande escritor Antônio Calado ele colocou essa pergunta muito embaraçosa em que ele compara o destino de Portinário da obra de Portinário com o destino de Tiradentes esquartejado e com os membros colocados ao longo de uma estrada de 600 quilômetros. O que isso quer dizer? Quer dizer aqui nós podemos dizer que o projeto Portinário ele tem início para tentar responder essa pergunta. O nosso desafio era esse. Como é que nós vamos responder essa pergunta? A primeira matéria que saiu sobre o nosso trabalho tinha uma manchete muito paradoxal. Portinário pintou um famoso desconhecido e aqui o repórter perguntava mais de 95% da obra de Portinário está inacessível ao público. Isso é verdade até hoje. Vocês vão ver um pouco mais para frente. O que a gente está fazendo para remediar isso? E ele pergunta assim o que foi feito do trabalho de um homem que durante toda a sua vida exprimiu emocionadamente a alma o povo e a vida brasileira? Então essa era a grande pergunta e eu queria mostrar um pouquinho para vocês como estava o Brasil naquele momento quando o projeto Portinário começou. Era 1979. Falar um pouquinho disso falar dos desafios que a gente enfrentou logo de início o que foi realizado e o que falta fazer. Brasil 1979 Depois de 15 anos de governo militar e 10 anos de AI-5 o país vivia finalmente um momento de abertura política. A anistia o relaxamento da censura a perspectiva de eleições um silêncio compulsório começava a cessar. Surgiu iniciativas de resgate cultural para recontar a história do Brasil. Foram criados projetos como o CPDOC da Fundação Getúlio Vargas o projeto Pixinguinha e o projeto Portinário. O projeto Portinário nascia de uma constatação urgente. 17 anos depois da morte de um dos maiores artistas que o Brasil teve nesse século suas obras não possuíam nenhuma catalogação e sua memória se perdia diariamente. Uma equipe liderada por João Cândido Portinário filho do pintor começou um trabalho de detetives para tentar reunir as informações sobre as obras de Cândido Portinário e as memórias de sua época. Nascido dentro da área científica da PUC do Rio de Janeiro o projeto Portinário já apontava uma natureza multidisciplinar reunindo métodos científicos alta tecnologia e rigor histórico a serviço da arte e da cultura. O projeto começou com o levantamento de mais de 5 mil obras e de depoimentos de grandes brasileiros contemporâneos de Portinário além de catalogar mais de 25 mil documentos. No processo de cruzamento de informações muitos fatos vieram à tona e muito foi se descobrindo sobre como aprender a ler Portinário. Essas informações deram um novo sentido à obra e revelaram razões muitas vezes escondidas por trás das tintas. No caso de Portinário não havia museu nenhum não havia nenhum catálogo os livros escritos sobre a obra e a vida dele estavam esgotados não se tinha ideia do paradeiro das obras nunca havia sido realizado uma exposição retrospectiva. A história do projeto Portinário eu acho que começa nesse momento quer dizer nessa volta e na perplexidade de como começar um trabalho desse. A sensação que foi nos tomando era de que você estava lidando com a própria essência da nacionalidade você estava lidando com o tecido mais sutil com a trama mais profunda que é essa trama que revela a imagem da alma daquela sociedade onde apareceu aquele pintor que a retratou. Então isso foi realmente um processo quase que insensível você foi sendo tomado por aquilo e esses 20 anos passaram assim. Ao projeto Portinário não interessava fazer um juízo de valor sobre a obra do artista mas sim criar uma base de informações imparcial e de livre acesso para pesquisadores e público em geral. O projeto sempre buscou até uma face pública seja através de exposições publicações e palestras proferidas de norte a sul do país e no exterior durante mais de 15 anos. Interessava criar uma educação visual e histórica da formação da cultura moderna brasileira da qual Portinário é um dos expoentes. 1928 Portinário retrata Cavalcante governador de Pernambuco este é um dos 10 mil documentos localizados pelo projeto Portinário que está resgatando para a memória nacional o trabalho do nosso pintor maior. Agora o último esforço no Brasil para que nada sobre Portinário fique esquecido. Se você possui alguma obra ou documento informe seu nome e endereço para a caixa postal 500 Rio de Janeiro. O projeto Portinário mobilizou pessoas e instituições por toda a parte para sua empreitada. Contou com o patrocínio da FINEP e o apoio de empresas como a Varig a Kodak e a IBM. Com a iniciativa da Rede Globo e da Fundação Roberto Marinho foram realizadas chamadas e campanhas em favor do projeto que resultaram em mais de 3 mil cartas mandadas para a caixa postal 500. Fruto dessa mobilização quadros importantes dados como perdidos foram encontrados pelo país inteiro além de informações que ajudaram a compreender o contexto das obras. Então os primeiros 25 anos de trabalho do projeto foram tempos de formiguinha um trabalho interno de tentar localizar onde estavam as obras e os documentos. Eu tive o desgosto de constatar pessoalmente visitando o Museu de Arte Moderna de Nova York que eles tinham mais informações sobre Portinari que todas as instituições brasileiras que eu havia visitado naquele momento. Então como você fazer chegar a uma pessoa que mora por exemplo no interior de Goiás numa cidadezinha e que tem ou uma obra um desenho uma carta uma fotografia de que havia um pequeno grupo numa universidade brasileira interessado em catalogar em levantar aquilo. Então isso aí foi uma grande aventura depois eu posso comentar com vocês eu acho que o Brasil tem uma coisa extraordinária em termos de solidariedade eu acho que quando as pessoas acreditam que uma coisa é séria que vale a pena ajudar a gente teve uma ajuda extraordinária da sociedade brasileira como um todo depois eu posso dar alguns exemplos disso então nesses 25 anos foi isso foi coletar informações e visitar essas obras onde quer que elas tivessem ou documentos a gente encontrou esses conteúdos por exemplo da África do Sul no Canadá no Canadá na Tchecoslováquia na Finlândia em Israel no Haiti nas três Américas quase todos os países da Europa então foi realmente um trabalho muito abrangente e interno não tinha nada assim externo e a gente teve o orgulho e a felicidade ao cabo desses 25 anos publicar uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse estar vivo para ver isso publicado que é o catálogo da obra completa de Portinari isso aí foram esses 25 anos resultaram nesse catálogo e a gente teve também a felicidade de ver que foi o primeiro catálogo Résoné depois eu explico porque dessa palavra francesa mas é uma palavra consagrada internacionalmente mesmo nos Estados Unidos as pessoas falam Catalogue Résoné para que um livro de arte possa ser chamado de Résoné tem quesitos assim muito severos muito exigentes isso explica porque que um catálogo Résoné pode levar 40 50 anos dependendo da produção do artista e da acessibilidade desses conteúdos então um outro orgulho também uma outra grande alegria foi a gente saber logo a seguir que o nosso catálogo Résoné foi adotado como um presente de Estado o presidente da república à época ofereceu aqui vocês veem oferecendo o presidente Chirac da França mas ofereceu ao Papa Bento XVI a rainha da Inglaterra o primeiro-ministro do Japão isso aí virou uma tradição e no governo seguinte aqui vocês veem o novo presidente francês Fançois Hollande recebendo também o catálogo Résoné da presidenta que sucedeu ao presidente Lula bem esse catálogo Résoné é claro abriu as portas para outras realizações porque a gente nunca tinha tido antes a possibilidade de ver a cronologia na obra de Portinari para vocês terem uma ideia ele deixou de datar metade da produção dele então para 2.500 obras a gente teve que para cada uma cruzá-la com 30 mil documentos para ver se numa carta num recorte periódico num depoimento de história oral num catálogo de exposição a gente poderia situar a data uma vez obtida a cronologia a gente conseguiu fazer uma coisa que eu acho que é inédita em termos mundiais que é o que eu vou mostrar agora que é você ver diante de si a obra completa de um pintor desfilando com imagens de 2 metros de altura por ordem cronológica que é isso aqui a gente chamou de carro-céu Résoné porque no início era cilindro a gente estimou que se você quiser realmente ver a obra completa você teria que ficar 9 horas sentado olhando para esse desfilar é claro que ninguém fica aqui por exemplo nós estamos vendo a década de 1950 quer dizer um pedaço da década de 1950 eu sei porque eu conheço aquele circo ali que é em Brodowski é a pracinha lá onde a gente morava meus avós moravam ali futebol no Largo e aí a gente aqui tem uma coisa muito importante que já pronuncia um dos subtítulos da palestra que é ciência e tecnologia promovem arte e cultura o projeto portinário teve a felicidade de nascer na universidade e ser criado na universidade isso é uma coisa curiosa se vocês olharem os projetos culturais do Brasil ou artísticos eles geralmente passam ao largo da universidade nós não a gente estava convivendo diariamente você estava no bandejão ao lado tinha um colega da física da informática da química da matemática das engenharias e ele virava para você e dizia assim João, você viu que a revista Science publicou ontem um artigo sobre compactação de imagens será que isso não interessa a vocês? na semana seguinte a gente estava implementando aquilo então essa convivência foi absolutamente extraordinária e a gente viu nós temos a mesma idade que a indústria de microcomputadores quando nós começamos eu me lembro não havia um único scanner no Brasil a primeira obra de Portinari escaneada foi através de um scanner da IBM da Venezuela depois nós fomos ao IMP o IMP era um dos poucos lugares no Brasil talvez o único que trabalhava com imagem digital eram imagens meteorológicas que chegavam dos satélites e eles tinham estações de tratamento que hoje caberiam aqui mas que ocupavam uma sala inteira naquela época então eu me lembro a emoção de ver o Buma meu boi do Portinari digital ali naquele equipamento e quando a gente terminou o catálogo Resonê e claro surgiu a pergunta seguinte e agora está acabou você pode pôr o pijama e ir para casa e aí eu dizia não agora que vai começar agora que a gente tem todos esses conteúdos estruturados os documentos cruzados entre si cruzados com as obras as obras cruzadas entre si também a gente agora tem a condição de partir para uma coisa maior e aí surge a questão qual é a missão do projeto Portinari a partir de agora e ficou claro imediatamente para nós que a missão do projeto Portinari era as crianças e os jovens porque vocês podem até estar estranhando isso porque se vocês notarem bem a obra de Portinari não propõe linhas formas e cores ela propõe uma arte profundamente comprometida com o social com o humano com valores com valores éticos humanistas com a não violência com a fraternidade com o espírito comunitário com o respeito à vida e ficou muito claro para nós que são esses os valores que a gente quer passar para os nossos filhos para os nossos netos por outro lado toda criança desenha toda criança pinta então a criança tem uma aptidão para perceber a imagem às vezes até maior que a do adulto eles percebem coisas em imagens que a gente às vezes nem percebe então aí surge o educativo do projeto Portinari que eu vou falar um pouquinho adiante e surge a missão de você entregar essa grande carta também que Portinari escreve ao povo brasileiro e também a humanidade como um todo como é que a gente pode entregar essa carta se a obra está toda em coleções particulares e aí surge uma coisa que a gente nunca imaginou que iria surgir chamada internet entre outras coisas de edade de tecnologia e aí a gente fez um portal que é esse aqui que é um portal cujo acesso é gratuito não precisa nem senha e aqui vocês tem 5.400 obras e os 30 mil documentos cruzados entre si vocês estão vendo essa janelinha aqui aqui que tem dois níveis tem um nível muito amigável que é dirigido às escolas às crianças e às professoras que é esse nível aqui você pode escrever aqui por exemplo assim peneira aí cria-se uma galeria com todas as obras em que aparece uma peneira ou a lua ou qualquer termo que vocês quiserem depois eu posso explicar como que a gente conseguiu isso também e tem um acesso aí para especialistas para pesquisadores que é aqui a busca avançada e eu vou mostrar a gente lançou esse portal num dos lugares mais violentos do Rio de Janeiro que é o Complexo do Alemão pelo menos naquela época era mostrar para vocês a reação das crianças do Complexo do Alemão quando se vem frente a frente com esse portal ainda falando em arte crianças do Complexo do Alemão no Rio conheceram hoje um pouco da vida e da obra de um dos maiores pintores brasileiros a iniciativa faz parte do lançamento de um portal na internet sobre Cândido Portinari olhares atentos e curiosos você imagina quem foi que pintou todas essas figuras aí não sei eu queria saber o universo rico e colorido de Cândido Portinari atraiu a atenção dos alunos do Centro Cultural Digital no Complexo do Alemão eles navegaram no novo portal sobre o artista que teve a obra completa digitalizada são cerca de 5 mil imagens o site também contém cartas fotografias jornais e depoimentos que se referem a Portinari e a época em que ele viveu conhecer a obra do Portinari é conhecer o Brasil é se conhecer é conhecer a nossa identidade a nossa cultura em quadros que mostram por exemplo uma favela no Rio de Janeiro na década de 1950 e a migração de nordestinos para os grandes centros devido a seca o lançamento do portal inclui aulas gratuitas em comunidades do Rio vai ser uma ferramenta muito importante para os professores na sala de aula o objetivo do portal é democratizar a obra de Cândido Portinari 95% das telas do artista pertencem a coleções particulares e as crianças aqui do Complexo do Alemão aprovaram a iniciativa eu nunca tinha aprendido isso agora que eu estou vendo achei bem legal eu pude aprender a cultura a arte eu vi algumas histórias também qual vai ser a primeira coisa a fazer quando entrar no site? eu vou abrir o Facebook e vou compartilhar e aqui nós fizemos também esse ano parte das ações dos 40 anos do projeto Portinari a gente fez uma parceria com o Google que nos encheu de alegria realmente porque o Google tem um programa chamado Google Arts and Culture Arte e Cultura através do qual a gente disponibiliza os acervos dos grandes museus do mundo e de artistas também e eles em face vamos dizer da complexidade da nossa base de dados e da estrutura em que isso está apresentado eles resolveram escolher Portinari como o primeiro pintor sul-americano a ser incluído nesse programa vou mostrar a vocês um pouquinho aqui tem em português e tem em inglês também eu não sei se a gente vai conseguir deixa eu tentar entrar aqui no site para vocês verem um pouco como é que funciona a coisa aqui deixa eu ver porque eu vou ter que sair desse programa para entrar no outro vamos ver se a gente consegue isso sim, acho que sim vamos ver aqui quando você entra no Google Arts and Culture aqui nesse link você tem essa homepage aqui não é? em que aqui você tem várias visitas guiadas de todos os tipos aqui não sei se vocês estão me reconhecendo aqui mudei um pouquinho então aqui vocês tem por exemplo visita guiada aos painéis da ONU visita guiada aos afrescos da biblioteca do congresso em Washington aqui você tem a possibilidade a vantagem desse programa do Google é que eles tem ferramentas tecnológicas extraordinárias você tem por exemplo o Gigapixel por exemplo vamos pegar aqui essa obra aqui e você tem a possibilidade de fazer um zoom de você realmente viajar dentro da pincelada você vai até um nível realmente de zoom extraordinário e aqui vocês tem a possibilidade também deixa eu ver onde é que está aquele ver todos acho que a gente chegou aqui embaixo deixa eu ver é que eu não estou enxergando muito bem será que tem um lugar aqui escrito View All não queria perder muito tempo por isso que a gente tem tanta coisa para ver vamos voltar lá depois quem tiver curiosidade eu volto eu volto aqui a isso agora tem que voltar lá no programa que a gente estava vamos ver se eu volto por aqui audiovisual é traiçoeiro eu espero que ele não dê uma energia positiva aí voltou então e uma outra coisa que a gente conseguiu com a parceria do Google é fazer uma visita guiada aqui eu não vou me atrever a fazer para não ter de novo esse problema mas o lugar onde estão os painéis guerra e paz principalmente depois daquela tragédia das torres gêmeas em 2001 as normas de segurança da ONU ficaram tão severas que eles proibiram a visitação porque o espaço onde eles estão é o hall de entrada da Assembleia Geral lugar de segurança máxima na ONU então hoje essa visita está proibida nós recebemos reclamações de muitos brasileiros que vão lá na intenção de visitar e não é permitido então através dessa visita guiada aqui que é um street view na verdade que eles fizeram você pode visitar absolutamente tudo inclusive você pode se situar que os painéis tem 14 metros de altura então você visitando ali fisicamente o que está lá no alto você não vê muito bem aqui não você pode se situar em qualquer ponto fazer zoom e viajar agora eu queria falar um pouquinho sobre esse educativo do projeto Portinário já falei um pouco já disse qual é o objetivo a gente partiu daquela música do Fernando Brant e do Milton Nascimento o artista tem de ir onde o povo está então isso é que governou todas as nossas ações e a gente tem andado pelo Brasil todo já desde 1997 a gente teve não somente em escolas em centros culturais em penitenciárias a penitenciária lembro de Brito aqui a gente foi trabalhar com os presos e com suas famílias hospitais com crianças doentes de câncer eu vou dar um exemplo só para a gente não perder muito tempo nisso que foi no Pantanal do Mato Grosso do Sul que foi uma coisa assim de muita emoção também vocês vão ver a gente montou uma exposição portinária no convés superior de uma chalana da polícia florestal e aí subimos 1.200 quilômetros de Porto Murtinho até Corumbá e fomos parando nas populações ribeirinhas e recebendo as crianças e não crianças também todo tipo de gente os ribeirinhos Sueli você já viajou esse Brasil inteiro fazendo essas exposições interativas que experiência mais te emocionou nessas viagens? Olha há tantas experiências uma que me emocionou muito foi no Pantanal Mato Grossense nós fomos com a exposição Brasil de Portinária montada numa chalana da polícia militar subindo o Rio Paraguai nós saímos de Porto Murtinho e fomos até Corumbá íamos parando em pequenos povoados não era nem cidade eram pequenos povoados e eu sentia quando entrava aquelas crianças no barco para ver a exposição eu sentia assim uma emoção grande porque era assim a primeira vez que eles estavam vendo e talvez a última então a gente tinha que dar tudo possível ali para aquelas crianças e como eles se identificavam e nós chegamos a um povoado dos índios paraguais chamados índios chamacoco porque a gente tanto visitava povoados brasileiros como da margem paraguaia também e o índiozinho entrou e foi direto para o índio uma cabeça de índio do Portinária e ele olhava para nós e olhava para a cabeça de índio eu acho que ele estava pensando ué alguém já tinha me visto antes e me pintou assim isso aconteceu muitas vezes das pessoas se reconhecerem na obra de Portinária pessoas de todas as idades e nós fizemos também uma parceria com a marinha do Brasil a marinha tem três navios que percorrem o Amazonas e os seus afluentes dando assistência médica assistência odontológica assistência de cidadania os papéis de identidade das pessoas e a gente subiu então num desses navios e ficou 19 dias no rio Purush e aí também fazendo esse mesmo trabalho de receber as populações ribeirinhas agora eu queria falar um pouco sobre o que eu já anunciei que é a importância da ciência e da tecnologia no trabalho do projeto Portinária é claro que a gente nunca teve recursos de ter cientistas no nosso staff mas a gente se beneficiou do que eu falei de estar na universidade então de ter todos ali todos os colegas dessas outras áreas a colaborar conosco eu queria dar pequenos exemplos só disso aqui uma das coisas que comprova isso é o primeiro número da revista da IBM da House Organ oficial da IBM a matéria de capa foi sobre o projeto Portinária aquilo que eu falei também do INPE isso aqui foi um momento de muita emoção eu estava com os colegas de processamento de dados aqui o Luiz Alberto Vieira Dias o Nelson Mascarenhas e aqui atrás você tem o Buma Meu Boi do Portinário digital aí tinha também um desafio tremendo que era o seguinte a gente tinha percorrido nesses 25 anos o mundo inteiro o Brasil todo e o que resultou em termos visuais era uma coleção de slides coloridos e a gente sabe que o slide colorido ele morre com o tempo então aquela angústia de o que fazer a gente sabia que seria impossível repetir esse trabalho o investimento em financeiro e recursos humanos também o tempo então a gente tinha que fazer o possível para que aquelas imagens fossem preservadas e naturalmente surgiu a ideia de fazer a digitalização dessas imagens então nós fomos a Rochester o Instituto de Tecnologia de Rochester o Museu Internacional de Fotografia na Polaroid em Boston também para tentar saber quantos pontos você teria que amostrar num slide para você ter certeza que estava retirando toda a informação se você amostrasse pontos demais você estava capturando artefactos da emoção fotográfica que nada tinham a ver com aquilo que foi fotografado e se pegasse de menos perdia a informação e nesse momento nem o pessoal da Kodak os pesquisadores nem da Polaroid tinham essa resposta ao longo do tempo a gente foi vendo isso convergir e foi quando a IBM criou o Centro Científico em Brasília com Jean Paul Jacob é que a gente ali viu que a resposta era mais ou menos 100 pontos por milímetro agora 100 pontos por milímetro se você tem um slide 6 por 6 que era a maioria dos nossos slides 6 centímetros por 6 você tem 6 mil pontos por 6 mil dá 36 milhões de pontos para cada ponto você tem que pegar as três cores RGB então você tinha arquivos que naquela época não havia a menor possibilidade de você armazenar aquela quantidade de arquivos tão imensos arquivos de cento e tantos megabytes hoje não é nada hoje você armazena num iPhone mas naquela época foi um grande desafio e aqui a questão da base de dados também foi uma base de dados feita pelo professor Daniel Menassé que se chamava Arco-Íris na época do Departamento de Informática da PUC que foi pioneira em bases de dados para acervos artísticos culturais também ela foi evoluindo e aqui uma questão seríssima que a gente enfrentou que é a questão dos falsários a gente teve em guerra realmente em guerra com gangues de falsários durante toda a existência do projeto Portinari não só no Brasil mas fora também aqui vocês veem um falso que chegou a primeira página do Globo o falsário fez aqui o que se chama um pastiche em vez de copiar uma obra ele pegou elementos de várias obras e fez uma obra nova falsa evidentemente ele pegou uma das moças isso aqui é uma obra célebre de Portinari chamada As Moças do Arcozelo então ele suprimiu uma das moças e isso aqui tem toda uma história então como é que a gente abordou essa questão das obras falsas os métodos tradicionais tem basicamente duas vertentes um são métodos fisico-químicos em que você analisa o pigmento analisa o suporte e você deduz que tem uma incompatibilidade ali com o que o artista produziu mas a gente tem exemplos célebres de falhas de grandes especialistas de grandes laboratórios por exemplo como o Van Meegeren que falsificou as obras do Vermeer na Holanda e isso é uma história incrível se vocês tiverem a possibilidade de ver ele iludiu os principais laboratórios da Europa e o maior especialista em Vermeer então a gente pensou isso aqui é uma coisa complicada a outra vertente é o olho do perito é a pessoa que estudou tanto aquele pintor que ela pode dizer olhando que aquilo é legítimo ou não nós sentimos que essas duas vertentes eram falhas como a gente está em uma universidade que faz ciência e tecnologia a gente pensou será que não tem um outro enfoque e aí nós pensamos em estudar a morfologia da pincelada porque a gente fez macrofotografias de pincelada você está vendo aqui o cangaceiro aqui e a ideia é a seguinte a pincelada ela contém muita informação se você olhar para a componente longitudinal da pincelada ela reflete a caligrafia do artista de uma certa forma reflete a neuromuscularidade dele que é uma coisa de autoria certamente agora tem uma coisa menos óbvia se você olhar para a componente ortogonal da pincelada o que ela revela você vai ter uma série de pontinhos de todas as cores ali revela a maneira com que o pintor mistura as tintas da palheta que é muito pessoal também porque é nesse momento em que cada cor vai estar impregnada numa cerda do pincel e é isso que fica na pincelada quando você faz um corte transversal então a gente começou a gente pegou uma transformada de Fourier de uma pincelada em tons de cinza e você vê claramente devido a periodicidade que tem na pincelada você vê uma reta acentuada assim mais sombria se você cortar isso é uma superfície se você cortar por um plano de topo você vai ter um perfil que é esse perfil aqui nós chamamos o perfil da pincelada nesse momento um colega da matemática me chama a atenção que a NASA tinha enviado um satélite com uma missão que se chamava IRIS Infrared Astronomical Satellite a missão era fazer um levantamento dos objetos celestes na região do infravermelho então o que que esse satélite capturava exatamente o espectro infravermelho daquele astro que era muito parecido com esse perfil da pincelada aqui e eles usaram um software que usava inteligência artificial na época era teoria baesiana chamado AutoClass era um software classificador de objetos e a gente pensou puxa quem sabe a gente consegue classificar esses perfis aqui e com isso obter uma espécie de vamos dizer de reconhecimento de autoria e isso foi nós envolvemos vários colegas de outras áreas também e isso a gente levou até um certo ponto era Petrobras que estava nos dando recursos assim bem modestos para fazer isso e num determinado momento eles não puderam mais continuar e esse grupo se dissolveu e esse problema ficou em aberto agora nesse momento nós estamos com uma parceria com a UFMG o professor Nívio Ziviani e a equipe dele que é um especialista em machine learning ele está treinando uma rede neuronal para reconhecer obras falsas eu mandei para ele os 5.400 arquivos em altíssima resolução e ele está treinando essa rede só para vocês verem a riqueza da pincelada reparem o nariz desse cangaceiro aqui essa parte aqui e vejam como a pincelada é rica está vendo aqui vocês tem a componente transversal a componente longitudinal da pincelada no cangaceiro aqui então aqui conta um pouquinho a história aqui vocês veem o perfil aqui a superfície depois da transformada de forrê e do corte a gente chega aqui eu vou passar um pouquinho adiante vou propor um problema que está em aberto foi uma ideia que surgiu a partir de um depoimento que nos foi dado no programa de história oral por um colega de Portinari que era pintor e poeta o José Paulo Moreira da Fonseca ele num determinado ponto do depoimento ele diz assim que o Portinari gostava muito de pintar conversando com um amigo então ele estava sentado ao lado do Portinari Portinari pintando de repente Portinari vira para ele e diz assim José Paulo eu vou botar esse azul aqui para vigiar aquele vermelho ali conversa de pintor mas aí me deu a seguinte ideia isso significa que se você tem a cor C no ponto XY e você tem a cor C linha no ponto X linha Y linha isso não é aleatório tem uma correlação então se você pegar todos os pares de pontos de uma tela e você fizer uma matriz de correlação você teria a possibilidade talvez de chegar a uma espécie de assinatura cromática do artista que aí nenhum falsário jamais seria capaz de imitar isso e isso é um problema que está em aberto a gente não conseguiu ainda dar o start nisso naturalmente eu acho que é um problema que poderia interessar várias disciplinas que lidam com correlação com estatística isso aqui é um pouco também o avanço em ciência e tecnologia pode ser comprovado também olhando como era no início quando eu comecei essas apresentações a primeira delas foi no departamento de matemática na PUC eram dois projetores com aqueles carrosséis de slides que tinha antigamente isso foi evoluindo e chegou a isso aqui esse absurdo aqui que eu viajava assim eram 14 malas porque aí você tinha o som tinha que fazer a relação das imagens com o som e aqui os lugares onde foi apresentado isso aqui também nos deu muito orgulho quando a Universidade da Califórnia criou o Berkeley Multimedia Research Center eles nos chamaram para que a nossa palestra fosse a palestra inaugural desse centro e eu queria terminar a apresentação agora com o Guerra e Paz eles falando um pouquinho de Guerra e Paz então vamos falar um pouquinho da história a ONU foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial na tentativa de evitar que a humanidade viesse a sofrer as tragédias a dor o luto causado pelas duas grandes guerras do século XX então esse foi o primeiro secretário-geral era um norueguês um país da paz um país que cultiva a paz e ele então lançou esse apelo aos países membros para que cada um doasse uma obra de arte à nova sede da ONU em Nova York então os países começaram a escolher artistas escultores tapeçarias o Brasil escolheu o Portinari e deu a ele uma série de temas e ele naturalmente escolheu o tema da vida dele que era a guerra e paz aqui eu vou mostrar não nas minhas palavras mas nas próprias palavras dele um texto que ele escreveu quando ele fez o discurso para intelectuais e artistas argentinos em Buenos Aires em 1947 aqui vocês tem a explicação eu acho que se me pedissem assim defina Portinari em meia lauda eu colocaria esse texto aqui nesse texto perpassa todo o humanismo todo o anseio dele pela paz e isso explica porque a guerra e paz são a grande síntese de tudo que ele fez durante a vida e eu queria mostrar um pouquinho nessa trajetória muito antes de guerra e paz ele em 1949 ele faz o painel tiradentes isso aqui é uma foto ainda de ateliê aqui ele estava fazendo a gente morava no Cosme Velho uma casa que ainda está lá até hoje e nos fundos dessa casa tem um ateliê projetado por Oscar Neymar que está lá também até hoje onde Portinari pintou o tiradentes porque era muito muito largo para poder pintar no ateliê dentro de casa isso está lá até hoje esse painel tiradentes que narra a tragédia do primeiro herói nacional brasileiro aqui também vale fazer uma observação muita gente disse que Portinari era muito influenciado pelos muralistas mexicanos esse painel desmente isso completamente você vê que tem muito mais a influência do renascimento italiano no cello naquelas narrativas que eles faziam do que nos muralistas mexicanos mas isso é só um detalhe esse painel deu a Portinari a medalha de ouro internacional da paz que foi entregue a ele por Frederic olhou o Curie que se não me engano era marido da madame Curie não era? acho que ele era marido da madame Curie eu acho não é? Frederic da filha dela? ah então é porque ele era mais jovem é claro é isso mesmo então ele ganha isso que era uma espécie de prêmio Nobel da paz também nessa época e eu escolhi um slide aqui para homenagear o nosso querido Amos Tropper aqui nós estávamos falando sobre o Israel então eu estava contando a ele que quando nós fomos a Israel Portinari foi o primeiro artista não judeu a ser convidado a expor a Israel em 1956 pelo próprio presidente do Estado de Israel que era o Ben Zvi na época e nós vamos para Israel Israel estava em guerra com a Jordânia e Portinari começa a desenhar tudo o que ele vê como ele havia feito com o Brasil só que o primeiro desenho que ele fez e que está comigo até hoje que é um desenho muito singelo muito simples vejam o que que foi o anseio dele de ver o árabe de braço dado com o judeu então eu queria mostrar um pouquinho agora a história dos painéis guerra e paz nós já falamos de guerra e paz em abstrato vamos falar um pouquinho da história estou sem som não sei por que estou sem som não estou aqui com o volume máximo aqui não sei o que aconteceu aqui talvez seja porque está em mono e esse som aqui talvez esteja em um canal só pode ser isso então é bom passar para o slide seguinte eu vou contar a vocês como é que começa a ideia do projeto guerra e paz quando os painéis foram terminados e iam ser enviados aos Estados Unidos houve um grande clamor no Brasil para que fosse dada uma chance ao público brasileiro de vê-los nem que fosse por uma única e última vez e aí o presidente o presidente Juscelino Kubitschek que era muito amigo de Portinari tinham sido estudantes juntos em Paris promove a exposição Guerra e Paz no Teatro Municipal do Rio de Janeiro eu me lembro que eu tinha 17 anos e foi uma noite assim inesquecível o teatro estava totalmente vazio sem poltronas porque o baile de carnaval na época era ali então tiravam as poltronas e estava na penumbra o teatro e só no palco vinha aquela luz forte dos dois painéis o Carlos Drummond de Andrade estava lá e fez uma crônica maravilhosa no dia seguinte o jornal Correio da Manhã sai com a manchete assim agora eles irão irremediavelmente para a ONU quem quiser vê-los que vá a Nova York e eu fiquei com aquilo entalado na garganta a vida toda eu falei quantos brasileiros tem a possibilidade de ir a Nova York então eu sempre sonhei que fosse possível trazê-los ao Brasil mas nunca imaginei que fosse realmente possível era um sonho impossível digamos até que em 2007 cinquentenário da instalação dos painéis vocês sabem que é sempre o Brasil que abre a Assembleia das Nações Unidas então o Itamaraty publicou um livro com todos os discursos de abertura e eu li todos eles desde o momento em que os painéis foram instalados em 57 até 2006 em nenhum desses discursos há qualquer citação a Guerra e Paz impressionante inclusive no primeiro que a Assembleia Geral aconteceu duas semanas depois da instalação daqueles dois gigantes ali na entrada não foi citado Guerra e Paz e eu tive curiosidade de ver quem era o autor do discurso era Oswaldo Aranha que era amigo de meu pai foi retratado por meu pai mas aí a gente precisa lembrar da história nós estamos falando em 1957 Guerra Fria Macartismo Portinari era um homem de esquerda então não convinha falar naquele momento mas isso se manteve ao longo de 50 anos nos discursos depois não havia mais Macartismo não havia mais Guerra Fria e os painéis continuaram a não ser citados até 2007 vocês vão ver aqui o discurso de abertura em 2007 que foi quando começa realmente o projeto Guerra e Paz eu vou explicar porque logo a seguir senhoras e senhores ao entrar neste prédio os delegados podem ver uma obra de arte presenteada pelo Brasil às Nações Unidas há 50 anos trata-se dos murais Guerra e Paz pintados pelo grande artista brasileiro Cândido Portinari o sofrimento expresso no mural que retrata a guerra e nos remete a alta responsabilidade das Nações Unidas de afastar o risco de conflitos armados o segundo mural revela que a paz vai muito além da ausência da guerra pressupõe bem-estar saúde e um convívio harmonioso com a natureza pressupõe justiça social liberdade e superação dos flagelos da fome e da pobreza não é por acaso que o mural guerra está colocado de frente para quem chega e o mural paz para quem sai a mensagem do artista é singela mas poderosa transformar aflições em esperança guerra em paz é a essência da missão das Nações Unidas o Brasil continuará a trabalhar para que essa expectativa tão elevada se torne definitivamente realidade muito obrigado agora a gente pode se perguntar 50 anos depois mais de meio século depois será que esses painéis continuam atuais e aqui eu escolhi uma imagem para responder essa pergunta que nós todos sabemos qual é a resposta aqui vocês veem inclusive coisas muito atuais isso aqui é bem atual mês passado retrasado aqui também então os painéis estão mais atuais do que nunca eu vou contar um pouquinho mais adiante uma outra prova internacional dessa atualidade dos painéis mas eu queria agora falar como é que nós começamos o projeto Guerra e Paz aquele velho sonho que era impossível como é que ele se realizou vamos mostrar um pouquinho isso aconteceu um milagre agora que foi a possibilidade de concretizar um sonho que nós acalentamos durante muitos anos e que sempre nos pareceu ser um sonho impossível que é o sonho de trazer os murais Guerra e Paz para o Brasil nesse momento nesse momento foi o cinquentenário da instalação dos painéis e a gente publicou esse livro contando a história de Guerra e Paz e pedimos que a missão do Brasil junto à ONU entregasse esse livro aos delegados de todas as nações e houve aquele momento emocionante do discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU em que o presidente Lula termina o discurso fazendo uma citação belíssima aos painéis coisa que vale destacar nunca havia sido feita ao mesmo tempo naquele momento eu tomo conhecimento de que a ONU ia passar por uma reforma profunda e que ia durar alguns anos aí caiu a ficha que aquele sonho que até então era impossível quem sabe a gente poderia realizar e aí já voltando ao Brasil eu falei com o ministro Sérgio Rezende que era ministro de Ciência e Tecnologia ele compreendeu imediatamente a dimensão do projeto levou o presidente Lula e o presidente Lula então pediu ao ministro Celso Amorim que solicitasse o empréstimo à ONU e aí calhou de que isso ficou possível Inicialmente a ONU nos retornou dizendo que era impossível retirar os painéis para o empréstimo porque eles estavam fixos na parede e a gente pegou um filme histórico da ONU sobre a montagem dos painéis que a gente mostrava que havia uma estrutura que o painel era montado que não era fixado na parede nem era pintado na parede não era um afresco e aí a ONU acatou aceitou o pedido com aquelas exigências e esse filme foi decisivo para a gente poder entender como seria a dinâmica de desmontagem e projetar esse espelho aqui de inbox trance para poder erguer os painéis no teatro municipal conseguimos viabilizamos financeiramente vamos à ONU retirar os painéis estamos na ONU pandemias como é que a gente faz para tirar o primeiro parafuso para desmontar os painéis só o filho aqui vocês veem que a tecnologia também aqui ajudou muito o que antes era um trabalho braçal que levava um tempo enorme aqui em três dias a gente desmontava e montava os painéis eles são formados por 28 peças de 5 metros por 2,20 e 6 centímetros de espessura de madeira compensada naval para construção naval ele queria fazer com que isso fosse varar os tempos o evento de inauguração contou com participações especialíssimas a gente teve o Milton Nascimento que junto com o Fernando Branche compuseram duas músicas especialmente para o Guerra e Paz inspiradas no Guerra e Paz e eram inéditas naquela noite o David Parsons coreógrafo americano fez um padedê inspirado na dor do painel da guerra na Pietá a dor máxima da mãe com o filho morto e fez uma peça linda que foi apresentada pela Ana Botafogo e o Alex Neural em que o pintor entra em cena pintando a Pietá a Pietá ganha a vida Ana Botafogo essa Pietá é a obra que dança com Portinari e ele começa a se intoxicar e de repente ele é o filho morto ele morre nos braços da Pietá a gente teve a Fernanda Montenegro falando poemas do Drummond pensamentos sobre Portinari textos sobre Portinari e no final daquele evento quando os painéis foram revelados o público inteiro de pé aplaudindo estavam todos em estado de graça foi uma noite mágica a gente conseguiu fazer essa exposição com entrada franca foi realmente emocionante a gente receber pessoas de todo o país público estrangeiro para ver Guiarri Paz no municipal em 12 dias a gente recebeu mais de 40 mil pessoas no último dia eu lembro bem na última sessão nove da noite todo mundo entrou e ainda tinha muita gente do lado de fora e a gente falou e agora o que a gente faz né e a Carla Camuratti fez questão de ir à porta do teatro abriu a porta e disse eu vim aqui pessoalmente dizer a vocês que enquanto tiver gente no teatro esperando para entrar o teatro estará aberto para vocês verem o Guiarri Paz e a gente saiu de lá quase duas da manhã a gente ficou realmente com o teatro aberto ao público até o último visitante então foi tudo uma grande felicidade eu acho que tem alguma coisa lá em cima nos ajudando eu acho que está lá o Drummond o Manuel Bandeira o Mário de Andrade mexendo os pauzinhos diz vamos dar uma ajudazinha lá para aquele pessoal e essa coisa do teatro não está eu vou pedir mais uns três minutos só para vocês se vocês tiverem paciência eu estou quase no final eu só vou contar essa trajetória do Guiarri Paz e aí a gente termina aqui foi uma coisa incrível porque eu nunca vi um teatro inteiro lotado de pé para aplaudir não um balé ou um concerto mas aplaudir duas pinturas isso foi realmente extraordinário depois a gente fez o restauro dos painéis que era uma exigência da ONU para o empréstimo que nós restaurássemos o painel então a gente montou uma equipe de 18 restauradores brasileiros chefiados por dois professores da UFRJ e em quatro meses os painéis foram restaurados e a gente fez isso em ateliê aberto lá no Palácio Gustavo Capanema na Avenida Graça Aranha então você recebia escolas crianças o dia inteiro aqui a gente montou oficinas para mostrar como era o pigmento como era a química como eram os processos de raio-x de infravermelho de ultravioleta que os restauradores usam para fazer esse restauro no ano seguinte a gente levou os painéis para São Paulo e aí foi um outro espaço belíssimo que é o Memorial da América Latina projeto de Oscar Niemeyer e eram essas filas intermináveis de dia intermináveis à noite as pessoas não queriam ir embora depois o ano seguinte a gente levou a Belo Horizonte foi outra coisa também foram seis andares do Cine Teatro Brasil que é um prédio assim que os mineiros amam tradicional lá de Belo Horizonte e aí conseguimos com uma luta muito grande levá-los a Paris no Salão de Honra do Grand Palais essa aqui foi a etapa final do projeto Guerra e Paz e no ano seguinte 2015 nós devolvemos os painéis para a ONU e aí teve uma cerimônia espetáculo de reinauguração e eles nos deram o plenário da Assembleia Geral para montar esse espetáculo e eu queria terminar mostrando a vocês quem é que fez o discurso de abertura dessa entrega dessa volta dos painéis na ONU Ladies and gentlemen please welcome the Secretary General of the United Nations His Excellency Mr. Ban Ki-moon Your Excellency Ambassador Antonio de Aguiar Permanent Representative of the Federal Republic of Brazil to the United Nations Excellencies Professor Fahom Candido Quartinari Mr. Bia Lessa Ceremony Show Director Mr. Francisco Bosco President of FNARTE Ms. Maria Duarte Executive Director of the War and Peace Project Distinguished Guests Ladies and Gentlemen Boa noite Thank you so much for joining us at this momentous celebration Today we say welcome home to two of the most meaningful walks that the United Nations is honored to host I thank Ambassador Antonio de Aguiar Patriota and the staff of the Permanent Mission of Brazil for this wonderful event War and Peace are more than magnificent walks of art They are Fortinari's call to action Thanks to him all leaders who enter the United Nations see the terrible toll of war and the universal dream for peace I am deeply grateful to Projecto Fortinari and the Brazilian government for the restoration I am delighted that in Rio this process was open to the public and that these walks were also exhibited in Sao Paulo Belo Horizonte and Paris I visited Brazil when the bureaus were there in 2011 At the time I said that Brazil had a much more important guest than me I meant war and peace as you know Fortinari himself was warned by his doctors to stop working on the bureaus because he was becoming sick from the lead paint but he refused and he literally gave his life to finish these masterpieces he never lived to see them installed ladies and gentlemen please join me in a moment of silence to honor the memory of this visionary artist thank you for fortinari is no longer alive but his legacy will live forever at the United Nations let us realize his vision and move from war to peace thank you very much thank you I would I would 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 to you something wonderful that happened a few months ago the ONU will to again to the war and to it will be to expor this place deslumbrante the Sala delle Cariattide in Palazzo Real in Mil E eu estou começando a arquitetar aqui uma ideia, não sei se é loucura, de, na volta, levá-los para o Nordeste. Porque me doeu não levá-los ao Nordeste. A gente escolheu uma cidade no Nordeste, Recife, Recife. Aí vai ser duro fazer essa escolha, né? Naturalmente não vai poder visitar todas as cidades no Nordeste. E aqui está a autorização, para terminar a apresentação, a autorização que a ONU nos deu do empréstimo. E aqui começa a se configurar até um sonho maior, que é da gente fazer uma itinerância verdadeira de Guerra e Paz. Porque Guerra e Paz são dois grandes embaixadores da missão da ONU, como a gente viu. No início do projeto, eu tinha pensado em levar a Guerra e Paz para Hiroshima, pelo simbolismo, para Berlim, para Jerusalém, para Teherã. Então, a gente poderia pensar em fazer uma itinerância assim. Não sei se é sonhar alto demais, mas a gente deve sempre sonhar. E aqui, eu queria terminar com isso e dizer que eu estou à disposição de vocês para a gente discutir qualquer dúvida que vocês tenham, que queiram conversar. Eu estou às ordens aqui, tá? Muito obrigado pela atenção. Portinari, muito obrigado. E eu quero ter a pergunta. É realmente emocionante a gente ver a apresentação do Portinari, a obra do seu pai, a obra da gente. Obrigado. Então, eu queria saber o seguinte, já tem alguma pergunta para fazer? Comentários. Quer o microfone? O microfone. Quanto tempo... Boa viagem. Boa viagem. Quanto tempo durou o Portinari fazer esse guerra em Paz? Então, ótima pergunta, porque ele fez... Ele passou quatro anos fazendo estudos, fez duzentos estudos, alguns de grandes dimensões, e ao cabo desses quatro anos, em nove meses, ele fez os dois painéis. O assistente dele, que era um arreio com o branco, brincou dizendo assim, nós parimos dois filhos de 14 metros de altura, que foram exatamente nove meses que ele fez os painéis. Mas foi realmente o grande trabalho, final da vida dele. Primeiro, cumprimentá-lo, não só pela obra, mas principalmente pela persistência e a capacidade de conseguir fazer isso que eu considero talvez seja o maior legado da imagem do Brasil. Quem morou lá fora sabe que nós temos alguns orgulhos, né? Nossa música, nosso futebol e principalmente nossa arte, que às vezes não se sabe, mas tem uma repercussão enorme lá fora. Eu queria saber como, uma pergunta de técnico, se partiu do slide, que tinha uma resolução muito baixa, teve que se fazer um trabalho novamente todinho de digitalização? Sim. A gente teve que, a partir de cada slide, né? A gente teve que digitalizá-lo na maior resolução possível. A ideia era essa, que para o catálogo Resoner, não era necessário ter uma resolução tão elevada, embora a gente tinha que ter uma resolução suficiente para ter uma boa impressão, né? Ali, uma questão de gráfica, né? Agora, a gente pensou o seguinte, que a gente tinha que ter um arquivo digital. O teste era o seguinte, se a partir daquele arquivo digital, a gente poderia produzir um slide que fosse, para todos os efeitos, idêntico ao slide que deu origem. Porque aí, como o arquivo digital, em princípio, é claro que tem a obsolescência dos leitores, mas isso tudo não importa. Em princípio, o arquivo digital, se você copiá-lo em intervalos regulares, ele vai se manter. Não vou dizer para sempre, que para sempre é uma palavra muito grande, mas você vai ter uma permanência. Então, é isso. Quer dizer, a gente, quando fez a digitalização para o catálogo Resoner, a gente já pensou que a gente tinha que aproveitar aquele momento também para fazer a digitalização definitiva, entre aspas, digamos, que nos permitisse ter aquilo de uma forma mais permanente possível, digamos. Existe alguma estimativa de obra ainda não catalogada, ainda perdida? Excelente pergunta, porque esta semana, antes de ontem, me escreve uma pessoa do Recife dizendo que ele tinha um estudo do painel Tiradentes. Eu, quer dizer, quando a gente fica escaldado, depois de 40 anos, eu pensei assim, bom, será que é um outro falso? Quando eu olhei, é um dos estudos mais belos para o painel Tiradentes. Os estudos que ele fez para o painel Tiradentes estão lá no Memorial da América Latina, onde está o Tiradentes. O Oscar Neymar projetou aquele espaço para o painel Tiradentes. Então, eu vi que era uma obra, mas eu tive a prudência de consultar a equipe técnica do projeto Portinari. Mandei a imagem para a Noelia, que é a nossa colaboradora lá, e a Noelia disse, João, você acabou de descobrir uma obra que está há 40 anos desaparecida. Estava lá registrada, no nosso catálogo Resonê, mas registrada a partir de um recorte de periódico. O recorte de periódico tinha a reprodução muito ruimzinha, preto e branco, dessa obra, mas nós não tínhamos, evidentemente, fotografado. Então, estava no catálogo Resonê com uma péssima imagem. Então, foi uma grande alegria isso, a gente ter conseguido encontrar agora. Então, continua aparecendo. Eu estava comentando de uma obra que desapareceu na Paraíba, que é o retrato de corpo inteiro do governador João Pessoa. E a gente não sabe o que aconteceu, nunca conseguimos encontrar esse retrato. E tem outras obras também que continuam desaparecidas. Tinha o retrato do Jaime Ovale, que a gente conseguiu encontrar lá na Califórnia. Não sei, eu digo, de cabeça assim, eu não me lembro, Amos, viu? Mas, então, isso é bom a gente verificar. Eu vou olhar se tem alguma coisa em Rhode Island, né? Isso é interessantíssimo. Ele falou da digitalização. Aí eu me lembrei que o Guerra e Paz, ele não foi numa cápsula, foi enterrado? Foi, foi. A Westinghouse, em um determinado momento... Então, quando se abrir essa cápsula, não vai ter mais uma imagem compatível. São 500 anos, né? A Westinghouse fez um projeto de fazer uma cápsula que eles iriam enterrar, e essa cápsula teria, de um certo modo, uma espécie de memória da humanidade. Então, tinha o disco dos Beatles, tinha alguns produtos, né? E eles colocaram o Guerra e Paz ali. Eu não sei que fim levou isso. A gente tem as fotos, né, desse momento, né? Não sei que fim que levou. Eu vou ter curiosidade econômica. Eu nunca vi ele. Onde é que se compra esse catálogo a resumir? Essa é uma pergunta que nos enche de vergonha, viu, Amos? Porque a gente deveria, né, ter tido o cuidado de fazer uma parceria com uma livraria, né, com uma livraria cultura ou outras livrarias saraiva, né, para que eles pudessem distribuir. E isso não aconteceu, eu não sei nem explicar por quê. Então, o único lugar em que você pode comprar o catálogo a resumir é na PUC, no Projeto Portinari, infelizmente. Deveria ser mais divulgado. Aquele painel que você mostrou, teve em que momento, ou existe algum lugar, aquilo que fica passando? Ah, o carrossel. O carrossel, ele é obtido através de seis projetores, que tem um software que simula, aquilo não é um vídeo, não. Aquilo é uma simulação que é obtida com o software que comanda esses seis projetores, né? Então, isso está numa empresa lá de São Paulo, chamada Preto e Branco. Não, não está exposto. Aquilo, quando a gente fizer a próxima exposição, não precisa ser a exposição Guerra e Paz, aquilo ali é a obra completa. Aliás, a pergunta do Amos me lembrou uma coisa. Eu trouxe dois livros para doar aqui para o CBPF, espera aí, que saíram do forno agora. E a gente conseguiu reeditar o livro de poemas do Portinari. Isso é uma coisa também que eu não mencionei, mas ele foi poeta e esses poemas foram selecionados por Antônio Calado e Manuel Bandeira. Então, esse livro saiu do forno agora e foi feito com muito amor. É um livro que a equipe da Funarte, na Funarte, esse está na Funarte, se você... Também tem, mas na Funarte custa 50 reais. Se você entrar no site da Funarte, ele pode ser comprado lá. Eu vou entregar o Henrique, porque são para aqui. Esse é só português. A gente nunca conseguiu traduzir os poemas, porque traduzir poema é complicado. Todos os dois. Todos os dois são para vocês aqui, né? É. Tem que ter um aperte de palavra oficial. Tem. O que é isso aqui? Eu vou te falar porque não foi. Ah, tem que virar para cá. O que é isso? Faltou o fotógrafo. Bom. Vamos entrar para o dia. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar novamente aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Álvaro. 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 Obrigado.